Oi, crianças! Hoje eu vim mostrar pra vocês um brinquedo bem legal. É o Cupcake Tower, que faz cupcakes de massinha. Olha que legal! Vamos tentar fazer uns cupcakes bem bonitos, iguais esses da caixa. Temos que ver o que vem dentro da caixa. Vem um manual, vem massinha amarela, massinha verde, uma rosa, azul e marrom. Vem também um pratinho, que esse é o roxo, que é o maior prato de moldes. Vem também o azul, que também é um prato de moldes. E um rosinha, que é o menorzinho. Vem também pratinhos, saquinhas, garfinhos, uma espátula. Tudo pra nos ajudar a fazer um cupcake bem legal. Então, bora começar! Primeiro temos que montar a nossa torre. Como que estava lá na foto, lembra? Da caixa? Então, vamos tentar fazer a nossa torre. Primeiro eu tenho que colocar esse prato maior, o prato roxinho, depois o azul e depois o rosa. Agora vem a parte mais divertida. Vamos usar essa massinha marrom pra fazer o nosso bolinho. Tá vendo? É super fácil de tirar. Agora com o molde do bolinho, fazer uma bolinha pra colocar ele lá dentro do molde. Agora coloca, amassa, amassa. Tá vendo esse buraquinho aí no final? É só puxar que o bolinho sai. Ups! Não cai não. Olha que bonitinho que ficou o nosso bolinho. Agora eu vou colocar nesse pratinho, vou colocar debaixo da nossa torre. Não tá querendo entrar. Aí encaixou. Agora vem a parte mais divertida ainda, que é pra decorar o nosso cupcake. Eu escolhi a massinha rosa, mas você pode escolher a massinha que você quiser. Eu gosto de usar a espátula pra tirar a massinha. Eu sempre acho que fica muito mais divertido. Agora com a massinha rosa, vou fazer uma cobrinha pra colocar lá dentro do tubinho amarelo. Tão vendo nossa massinha lá dentro? Agora é só espremer que vai sair lá embaixo. Vamos ver. Eeeh, começou a sair. Que legal! Gente, eu acho isso um máximo. Olha que lindo que tá ficando. Agora eu vou rodar o pratinho devagarzinho. Até a nossa massinha parar de sair. Ou até a hora que você achar que o cupcake ficou bonitinho. Eu achei que tá lindo. Pronto. Agora é só desgrudar. E a primeira parte está pronta. Olha que lindo que ficou. Vamos colocar nosso cupcake em um pratinho para irmos para a próxima etapa. Que é fazer um molde. Fazer um bichinho bem legal pra colocar em cima dele. O que vocês acham? Eu escolhi esse molde de ursinho. Mas tá vendo que tem um monte de outros moldes. Você pode brincar e fazer o molde que você quiser. Tem estrelinha, coraçãozinho. Eu gostei mais do ursinho. Então vou fazer uma bolinha. Amassar. Colocar lá no molde que eu escolhi. Que de ursinho lá. Tira. Coloca aí e aperta com o dedo. Olha que fácil. Só toma cuidado na hora de tirar a massinha. Pra não estragar. Tá pronto o nosso ursinho. Olha que gracinha que ficou. Agora é só colocar em cima do cupcake. Que lindo. O que vocês acharam do nosso cupcake? Tá muito lindo, não tá? Dá até dor de comer. Mas não coma, gente. É massinha, não é de verdade. Colocar o cupcake lá do ladinho. Pra gente fazer outro cupcake. Dessa vez eu escolhi a massinha verde. Pra fazer o bolinho. Do mesmo jeito do primeiro. Vamos colocar a bolinha aí no molde. E apertar. Aperta, aperta, aperta. Até virar um bolinho. Tá pronto o nosso bolinho. Coloca ele debaixo da nossa torre. Do mesmo jeito. E dessa vez eu escolhi a massinha amarela. Colocar no nosso tubinho amarelo. E apertar até sair lá embaixo. Essa é a parte mais divertida. Olha que legal. Ele tá saindo. Tá saindo com rosa também. Porque já tinha um pouquinho de massinha rosa lá dentro. Então, como eu coloquei pouquinha massinha. Deu pouco recheio. Olha que legal que ficou. Colocar no pratinho verde. Assim combina com a massinha verde. Do nosso bolinho. E agora? O que nós vamos fazer pra colocar aí em cima? Alguma ideia? Eu escolhi fazer o cachorrinho com a massinha marrom. Eu acho que vai ficar bem legal pro nosso cupcake. Olha que legal. Saiu o nosso cachorrinho. Agora é só tirar essa partezinha daí. Que é o excesso. Que vai ficar mais bonitinho. Oi gente. Eu sou o cachorrinho. E agora é só colocar em cima do cupcake pra decorar. Olha que gracinha que ficou. Agora eu quero saber qual cupcake vocês mais gostaram. Do rosinha ou do amarelo com verde? Eu gostei mais do rosinha. E agora eu quero saber você. Me dizem aqui nos comentários. Agora é a parte mais chata. Eu sei. Mas temos que organizar tudo pra mamãe não brigar. Então coloca tudo na caixa e organiza tudo. Pra próxima vez. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau!